O casal de idosos foi surpreendido por dois traficantes que saíram correndo, pulando o muro de várias casas do setor Santa Rita, em Goiânia. O desespero tomou conta das vítimas que começaram a gritar por socorro ao ter a casa invadida. Qual é a idade da senhora? Eu tô com 70. E o marido da senhora? 73. E o cara vai ficar invadindo a casa dos outros assim, né? É, hoje é o que nós temos. Já pode ter que chamar a polícia, porque o que nós dois faz? Nós da idade não temos força nenhuma. E nós dois, eu tive colapso do derrama, agora que eu tô começando a recuperar do derrama, ele esses dias tava travado. Esse tipo de gente, eles não importam com nada não, só quer causar mal mesmo. Os invasores são dois adolescentes, cada um com 16 anos. Segundo a polícia militar, eles usavam drogas quando viram a equipe e tentaram fugir. A agilidade desses menores não foi suficiente para despistar a polícia militar. Em poucos minutos, eles foram apreendidos. Detalhe, a casa invadida fica do lado da residência em que um deles vive com a mãe. No imóvel, foram apreendidos 100 comprimidos de êxtase e 22 porções de skank, a super maconha. Tudo foi avaliado em 30 mil reais. Os adolescentes chegaram a contar para os policiais que guardavam essa droga para traficantes de uma facção. Os dois devem responder por ato análogo ao tráfico de drogas. E a justiça deve definir se vão responder em liberdade ou internados.